Já posso começar? Demorir porque a mulher fica perto do bonita em casa. Calma mulher, daqui a pouco eu tô chegando em casa. Deixa eu passar o som. Vamos começar com as congas? Tô gostando. Agora eu quero escutar meu baixo. Essa aqui vai tocar em todos os paredões. Minha guitarra? Bota pressão, bota pressão nesse negócio aí que tá fraco. Isso, isso. Tá chegando. Oxe. O que é isso? É Bitu, velho. Tá mais pra escubidu. Não, não, não. Tira tudo, tira tudo. Deixa só minha caixa. Eu falei pra vocês que minha pegada era... Extra. Eu cheguei em casa logo a mulher me pegou com um cabo de vassoura. Eu falei pra vocês que minha pegada era... Extra. E é os machinhos, né? Vou começar assim, esse negócio. Eu cheguei numa festa, ligo o som... E o som queima. O que é que a gente faz? Se tiver um aparelho mais potente... Esse gozo... Eu vou fazer assim. Fui ligar o meu som... Pensar de nada quando eu apertei o play o som... Me for de nada. Eu fui ligar o meu som... Pensar de nada quando eu apertei o play o som... Me for de nada. Eu peguei o meu som e a galera gulinhada... Me adiciona esse som que é pra gostosa rebolar. Então chega, vem novinha... Mostra esse talento... Rebolando esse bundão com o som do paredão batendo... Já ajeitei o som... Que é pra tu não parar... Quanto rumo e o som pifar... Então chega, vem novinha... Mostra esse talento... Rebolando esse bundão com o som do paredão batendo... Já ajeitei o som... Que é pra tu não parar... Quanto rumo e o som pifar... Eita... Essas novinhas rebolando até o chão... Já ajeitei o calor... Ai, que gostoso... Ô gente... Mas que a gente tá no verão... Eu falei pra vocês... Que minha pegada... Era... Extra... Estou achando que essa menina tá pirada... A essa hora não pedi nenhuma sentada... De onde molde o bebê... Daqui a pouco eu chegaria... Perguntando onde eu to... Me chamando de Moreninho... Vem, vem com Moreni... Vem com Moreni... Olha aqui um minuto, agora tem mais Ela me chamou de moreninha, eu negou E eu falei para vocês que minha pegada era esta Vai entrar ninguém, vai entrar só as meninas viu Bora, 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 pega o beco Ela quer sentar para mim, é lógico que eu vou Jogar essa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te abraçar dentro do gol Vou te abraçar dentro do gol A novinha que me esclarechou, veja só como o jogo virou Se for para errar, tu sai da banda, vixe O moleque está se perguntando Por que a vida é assim Nós de gol, cheio de novinha E os boas de Ferrari sozinho Quer sentar para mim, é lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te abraçar dentro do gol Quer sentar para mim, é lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te abraçar dentro do gol O 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 que é minha simpática Neologica de cônjuge, rotinária Eu no balão da serra que ela se destaca Jojo na face, um ala corte forte, já meio preparada Hoje eu vejo meio que começou a tocar O meu paredão e elas começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recujar Pode urrar na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Me faze de favor, já não te vou te deixar louca Pode urrar na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Me faze de favor, já não te vou te deixar louca O que é minha simpática Melodica de cônjuge, rotinária E no balão da serra que ela se destaca Jojo na face, um ala corte forte, já meio preparada Hoje eu vejo meio que começou a tocar O meu paredão e elas começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recujar Pode urrar na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Me faze de favor, já não te vou te deixar louca Pode urrar na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça E então bota logo esse negócio aí E vou embora Acabou tudo, boa, boa, boa Ufff! Agora eu vou colocar um troço, não é isso?